Começaram muito bem. É, começaram muito bem. Porém, Grutar, eu acho que o Carioca mencionou isso na entrevista com o Pepo, que a INTZ começou sendo atropelada pelo Flamengo na final do CBLOL e eles deram a volta por cima. E eu vou além. Na última semana que a gente teve o circuito desafiante, a Team One perdeu o segundo jogo e perdeu de um jogo perfeito. Sem anotar a placa, né? Não deu nem pra anotar a placa. Então, não... Mesmo assim, eles conseguiram se recuperar. Isso. Não necessariamente isso é um problema pra eles. Bom, pick ban já tá na tela, vocês já estão acompanhando. Teve uma inversão de lados agora, a Team One vai pro lado azul, eles têm aí o conforto do first pick. A gente tá vendo a Pain banindo Rek'Sai e a Team One removendo Cartus e Ryze. Ryze a gente estava esperando que ele fosse aparecer bastante na final, principalmente depois do que aconteceu. Lá no CBLOL, né? Os dois midlaners são proficientes aqui no circuitão. Até mesmo o SkyBart já utilizou ele aqui no circuito desafiante ao longo da fase regular. Mas a Pain dessa vez não tem dúvida. Tira o Jarvan pra não dar oportunidade do Forlan jogar com esse pick, que é um dos picks que fez com que a Team One de fato funcionasse. Perfeito, eu concordo contigo. Ainda tem muita coisa importante aberta, a Team One faz seu último ban e é em cima de Silas. E você olha bem e vê qual é o foco da Pain. E quanto que o Joko lê o jogo da One? Tá banindo o Forlan. Isso. Não deixa o Forlan ter algum jungler que ele consiga de fato atacar, que ele consiga prevenir o crescimento da Pain enquanto habilita o crescimento da One. Leblanc foi retirada, é um campeão que dá aquela mobilidade pro Takeshi, que ele pode jogar no caos. Quero ver um foco maior da One em cima da Lissandra. Naquele primeiro jogo, eu deixei passar isso, mas no terceiro pick, em que foi o Olaf, pra mim já tinha que ter sido o Jace ali. Perfeito, mas ó, você quer a Lissandra? Então tá queixão, vai de Lissandra. E digo mais, Jace também tá aberto. São seleções importantes, a Pain tá se preocupando com o Forlan, o Hexai é importante, o Jarvan é importante, mas tem que ficar ligado no Jace do SkyBart. No jogo anterior eles baniram na segunda fase de bans. E assim? Sim, já botou, apareceu o Terk? É porque a Team One não tem como banir. E não tem por que picar. Não faz sentido, eles não vão selecionar ela pra suporte. Sim. E não tem como banir a Sona. Na volta a Pain Game pega a Sona. Sim, a gente pode ver como preocupados e como é que tá a conversa. Acei deu a luz amarela no time da Team One, né? A One encontra a da Pain tá azul ali, apareceu. Tá tranquilo pra eles. Ó, o Absolute vai de Tristana. Tristana, o Absolute, então. Eu concordo muito com o que o Dudu falou e eu até comentei antes do jogo. Você vai botar o seu principal jogador, sua principal fonte de dano pra jogar de Terk? Aí não dá. É esquisito, mas enfim. Passou. Vai no padrão agora. Vai no padrão. Brown e Tristana. Bot lane forte, escala muito bem e pode habilitar o Andy e fazer aquela rotação e derrubar a torre rápido como eles precisam. O Jojo já jogou cinco vezes no campeonato com esse Brown. Sim. É um campeão de muito conforto pra ele. A Tristana tem salto-foguete pra poder escapar de algum problema, tem o Brown pra proteger ela. É um campeão que precisa escalar um pouquinho, mas é um campeão que o Absolute vai ter as ferramentas que ele precisa pra vencer o jogo. Sim, e olha só, pelo que tá aparecendo ali na PEN, se bobear, o Recarim vai pra Durm. Dependendo de como for o draft, o Recarim vai pra Diogo. No primeiro momento é Reca top. Sim, eu tô falando pela opção de Summoner do Minerva que a gente tá vendo ali. Perfeito. Legal, tá com o Fantasma selecionado. Isso. Agora o One deve banir a Irelia de primeiro e a Kali segundo. Pra mim é o que faz sentido pra ele. E a PENGAME continua removendo os campeões do Forlan. Olaf foi tirado. A Kali. Agora a PEN tem que banir o Jace. Sim. A PEN tem que fazer um banir em cima do Jace. A menos que pra eles, pro IEL, seja tranquilo o matchup do Recarim contra o Jace. Vai da opção do top lane. Tá, vamos ver. Vamos acompanhar a ban do time da PEN. Se bem que a PEN pode pegar aqui e usar o Jace no mid. Tudo bem? Jace. Jace banir. Ok. Tem que tirar o Jace do SkyBart. Eu concordo contigo. Eu acho que a PEN, bota uma aspas aí, deu mole deixando a Lissandra em aberto. Justo. O problema é que o cobertor é curto. Eles queriam tirar a Hexas, Jarvan e LeBlanc são importantes. Se você não remove a LeBlanc, se você bane a Lissandra, a LeBlanc passa pro Takeshi. Então assim, beleza. Não tem muito o que fazer. Mas essa remoção do Jace era importante. Foi tirada do SkyBart, o campeão. Beleza. E apareceu a Irelia também removida como a gente esperava pra não ter só no Teric e Irelia como orientação de dano. Mas de novo, continuo achando que o Hecarim também faz... Ainda pode ser, Diogo. Esse papel. A PEN vem trazendo a composição que a Watt trouxe. É. Tirando o Hecarim, né? Tirando o Hecarim. O lance é, Colossumus. Isso que você tá falando funciona muito no time da PEN. O time da PEN gosta de fazer essas marotagens. Gosta de deixar o draft pra ser definido só lá no final. Surpreender o seu adversário. Falando de surpreender... Ziggs. Ziggs pro Takeshi? Onde é que vai esse Ziggs? Será que vai de Nissandra? Esse Ziggs é pro top. Não, não. O Ziggs é pro bot. É pro modo... E é triste. Esquisito. Não. O Trundle é top. A Tristana vai pra jungle. E o Ziggs vai pro bot. É o que faz sentido. Tristana é jungle? É o que faz sentido. Não. O Trundle... Mas ele não tem campeão pro top. Mano, mas o suporte não pode ser, cara. O... O... Não, não. É... Top. Tu tem o Brown. Calma aí. Já, já eles vão acertar isso aí. Vamos ver a parte agora da PEN. Se a PEN vai dar nó na cabeça da galera, a T1 resolveu também com esses Ziggs aí. Ok. Mas a PEN traz... A Kayle... E como eu falei antes, o Ecarim provavelmente vai pra mão do Minerva. Perfeito. Perfeito. Essa Kayle vai lá pro topo, pro Aiel. Você já tava cantando a bola pelo... Pelo fantasma ali. Pelo Golshik. E o Minerva tinha como função de seleção escolhida. Tá aí. Ó. Calma lá, Colossus. Ah, tá. A Lissandra vai ficar pro Sky Bart. Não, não. A Lissandra ficou pro Sky Bart. É porque a gente tava preso na ideia de que a Lissandra... É porque a Lissandra do Takesh é muito forte. O Takesh fez sete vezes a Lissandra no campeonato, Colossus. Sim. E ele sobe muito os próprios números quando ele tá com essa Lissandra. Começa... Consegue rodar bastante... Bastante o jogo. Não... Eu acho que talvez eu tenha fraseado errado. Os números dele continuam mais ou menos a mesma coisa. Porém a eficiência, a eficácia com que ele usa o pique é muito alta. A gente tava conversando nos bastidores aqui com outros técnicos e tudo mais. E eles tavam falando assim, cara, o Takesh com qualquer outro campeão, ele vai jogar um jogo bom, seis, sete. Com o Lissandra ele é nove. Ok. Sobe muito o jogo dele. Então a gente tava preso nessa ideia de que a Lissandra ia pro Takesh. A galera da T1 faz essa marotagem no draft, joga a Lissandra pro Sky Bart. O Takesh vai jogar de Ziggs no meio. E por que não? É mais uma bola curva que a PEN joga. Desculpa, que a One joga na direção da PEN. A primeira bola curva saiu do estádio, Colossus. Mas não passou nem perto. Saiu na lateral, sabe quando não é nem tiro de meta? Você chuta no gol, a bola vai pra lateral. Não deu a curva não. Vamos ver se nesse segundo jogo funciona. De novo, eu sei que os técnicos querem surpreender o adversário, mas eu acho um pecado essa Lissandra não ficar na mão do Takesh. Eu acho um pecado. O Takesh vai ter que voar com esses Ziggs pra me justificar tirar a Lissandra da mão dele. Não me conformo. Mas, Gruta, pra mim, pecado maior do que você tirar a Lissandra do Takesh foi deixar o absoluto de... Tarek. Beleza. Então, meu amigo, vamos passar o One's Rift. Vambora. Vambora que já tá na tela, o pessoal já tá vibrando e a gente vai acompanhar o segundo confronto entre Team One e PEN Gaming na melhor de cinco que define o campeão do circuito desafiante. Se você chegou aí e não sabe direito que negócio é esse de circuito desafiante, você gosta de circuitão. Então, essa é a classificatória, né? É o campeonato que dá acesso ao CBLOL. O campeão aqui, o vencedor dessa melhor de cinco, sobe direto pro CBLOL. E o segundo depois pode, quem sabe, brigar aí, olha. O segundo lugar joga contra a Cade. Já vai fazendo. Tá aí, a One vai fazer essa invasão. O Minerva, ele tá ciente, tanto que ele começa ali pelas aquâmbrias e tudo mais. E eles inverteram a rota. O Absolute e o Jojo tão na parte superior do mapa, pra botar pressão no Ael. E se você quer retardar o começo e o crescimento de jogo do Ael e da Kale, esse é um bom jeito, é uma boa maneira de você fazer isso aqui, abre a bot lane. Vixe Maria, rapaz. Solitário que não tem pressão no bot não, né? É, mas contra um é fácil, né? Ah, rapaz. O Ael já tomou um abafo ali que ele vai ter que ficar muito esperto. Voltou base, Colossus. Pra você ver a situação. Agora, vamos ver. Se a T1 consegue punir no topo a mesma coisa que tá sofrendo lá no bot. Esse aqui é o grande ponto, porque com o Trondon eu não vejo necessariamente eles conseguirem fazer isso. Claro, Tristana e Brown conseguem, mas olha aonde o Forlan vai. Vai buscar em casa o Ael e o Forlan já gastou o flash dele, gruntar. Vai pro First Blood, meu amigo. First Blood na mão do Forlan. Vai pra cima com tudo. E se a pergunta, se a dúvida era a T1 punir a Pain do outro lado, a resposta é sim. Eles podem punir. E muito. Começou, começou diferente. O Forlan já veio e foi buscar o Ael em casa, no meio das duas torres. E a gente tinha falado anteriormente, Absolute com o Tristana. O Tristana é um campeão que consegue derrubar torres e conseguir, porque não, os recursos de barricada de forma rápida. Já foi a primeira. E isso, esse dive que aconteceu, que nem foi um dive, porque o Forlan foi pegar no meio do caminho o Ael, já faz com que a Pain comece a atuar em resposta. E o que provavelmente vai acontecer é, a One vai procar o demolidor, estourar isso, voltar e inverter mais uma vez. Colossus, eu tenho um número cruel pra você. Olha o farm do Ael. Agora que pintou uma lanezinha lá. Os dois estão de teleporte. Agora que pintou uma wavezinha lá pro Ael, mas ele tá com quatro de farm. Olha isso. A One tá com os dois jogadores da bot lane com o teleporte. A gente não tinha se atentado pro fato disso. Porém, a One rotaciona mais rápido possível, literalmente, e vão derrubar mais barricada no bote. Conseguir mais ouro na parte inferior. Claro, o Ael também responde, também vota. Ael com quatro de CS contra dezesseis do Sky Bart, Colossus. Esse valor, esse número é importantíssimo. O Sky Bart tá nível quatro, o Ael nível dois. E volta pra briga de rotação. Só que dessa vez a Pain sabe que a One tá dando recall. Vamos acompanhar o que a Pain vai saber. Qual vai ser a postura do time da Pain. A Pain não pode. A Team One não perde tanto assim, porque eles tinham que base de qualquer maneira. Eles usaram o teleporte, farmaram ali, agora vieram base. E o Absolute já vem com a picareta de volta pra lane. Sim, ele já consegue alguma coisa. E agora eu quero ver pra onde é que vai cada lane. Essa briga de gato e rato, geralmente, alguém paga por essa brincadeira. Sim. Alguém do próprio time vai ficar com menos farm. É nisso que a gente tem que tá focado. Até agora, lane é a lane. Tá tudo de boa. Teoricamente, Colossus, o Sky Bart é o cara que vai acabar pagando. Mas ele tá bem na frente do Ael nesse quesito. O Minerva tá dominando, de modo geral, a Selva. Porque o Forlan tá ajudando o topo. Agora o Takeshi tem que tomar cuidado, mas ele tá do outro lado do rio, então tudo bem. E eu fiquei achando que a Pain ia pegar o Dragão Infernal. Mas eles poderiam ceder a primeira torre na parte superior. O Takeshi tem que tomar cuidado. A Pain vem subindo. Vamos ver se eles conseguem alguma coisa. O Forlan tem que tomar cuidado. Vem um 3. Tá se desenhando um 3 contra 3 aqui. Ele ganha essa briga, eu acho. O Forlan tá ali. Ele não foi visto. Vai dar de cara com o Ezra. Ele se reposiciona, Colossus. O encontro poderia ser explosivo, rapaz. Mas não foi. Foi no máximo um susto. E a One faz o quê? Dança por Summoner's Rift, Gruntar. Empurra a lane e rotaciona. Empurra a lane e rotaciona. E eles estão conseguindo punir muito. Se a gente ficar... A gente falou muito das barricadas e do ouro que os times ganham com isso. Já foram duas barricadas na parte superior. Já foram duas barricadas na parte inferior. E você tá apontando para o somatório das duas. A bot lane não tem alguma diferença. Tem mais ou menos 3 mil na mão da bot lane e da Pain. E é quase 3 e 500 do outro lado. 3 e 500 do outro lado. É isso aí. É basicamente a desvantagem barra vantagem que tem no jogo. E por causa dessa rotação que a One fez, aquele dragão infernal que tinha que ter sido da Pain no momento em que eles rotacionavam, vai ficar para a One. E a One vai rotacionando e mostrando um jogo muito interessante nessa segunda partida. Que final, meus amigos. Que final para a gente acompanhar. Primeiro jogo, uma composição diferente para a Team One. Atropelo da Pain Game. Segundo jogo, a Team One vai rotacionando com muita eficiência. E vai dando um nó nas defesas do time da Pain. Sem pagar de forma alguma pelo que eles estão fazendo. A Tristana da Absolute foi de demolir, Gruta. Vai mais uma barricada, quase duas. E com a chegada do Zix, foi a primeira torre. Torre no chão, é a primeira torre do jogo. A galera da Team One não para em suas movimentações. Pela primeira vez o Team encosta aqui e vai ganhar uma barricada. Ou não, olha a mega bomba. Tira por ali, mas a barricada fica na mão do Team. Pelo menos a Pain se segura. A Pain vai se segurando. E assim, o jogo virou, inverteu a brincadeira que a gente falava anteriormente, Gruta. Agora a Pain é que tem que segurar um pouco dessa tempestade que a One está fazendo em cima da Pain. Vamos ver até que ponto e até quando essa bot lane do Absolute Jojo de Tristana e Brown vão continuar rotacionando. O próximo dragão a gente viu ali no detalhe. Dragãozinho infernal. O primeiro já foi para a One. Esse dragão infernal, Colossus, ele favorece a Team One nesse ponto. A Team One está na frente. A Team One está na frente. Esse dragão, ele favorece a Team One. Porque uma vez que eles estão na frente, a tendência é que eles controlem o território e possam fazer o dragão. O primeiro já foi. O segundo dragão infernal soma muito, muito ao time. E talvez isso num late game dê condições da Team One de jogar de igual para igual com esse time da Pain que escala tanto. Mas a Team One também tem uma Tristana. A gente não pode esquecer isso. A Tristana também escala muito para o final do jogo. E se ela está pegando tanta vantagem assim, já pegou a primeira torre, vale lembrar, é a Tristana que está pegando todo o ouro de barricada. Claro, o Brown está junto com ela, mas está focado na Tristana. Ela já pegou na parte de cima, foram três barricadas e na parte de baixo eles pegaram a torre inteira. Então essa Tristana, sem kill, está crescendo muito. E sabe qual é o pior cenário para o time da Pain? É porque a galera está rotacionando agora para o topo, então a Team One está voltando para o topo e tem arauto em campo. Provavelmente a Team One vai chegar por ali para tentar botar pressão e pegar esse arauto. É todo mundo da Team One com demolir. Se bem que não, eles desceram. Eles estavam indo para a parte superior, mas eles desceram. Se a Bache tem que tomar cuidado, a gente viu que ele apanha e muito, mas agora já tem caminho glacial e tudo mais. Ele estava só para pegar o ouro da barricada que os Minions iam dar para ele. Mais uma barricada para a Team One. A Team One está com 14 mil de ouro nesse ponto, contra 12 e 200 da Pain. Uma vantagem que está crescendo tão rápido quanto a vantagem do jogo anterior cresceu, só que para a equipe da Pain. Estou de olho no nível, Colossus. O jogo da Kayle foi completamente estragado. O louco, roubou. O que é isso? Está aí, debaixo do bigode do time da Pain, o Forlan vai lá e cata esse azul, o corque do Team. Vai ficar chupando o dedo, Colossus. E a Team One não para, bota pressão, empurra, vai bater na T2 do Ael. Ele tem o Minerva ali para tentar dar uma ajuda, mas já vai castigando. Forlan faz a contenção, joga a Pilar, tira a Pain dali, que não consegue responder. Torre no chão. Ah, meu amigo, a Team One está rotacionando o Summoner's Rift como se fosse o quintal da casa deles. Todos os caminhos levam a torres da equipe da Pain, já é segunda de uma lane só. Colossus, a gente fala que a Kayle demora para crescer, tem que chegar no nível 16, às vezes 15, com a Cleptomancy e tudo mais. Ele está nível 5 ainda, o Ael. O SkyBash está nível 8. O Ael teve o jogo dele completamente estragado. A Kayle vai demorar muito para chegar. E agora o Forlan, ele é encontrado. Toma a pancada de dois, três jogadores. Ele escapa ali, mas não tem salvação. O Team garante esse abate. Team Pacote veio voando lá do outro lado. Absoluto. Em cima do Ael. Ele vai focando. Vai dar muito dano. Não consegue matar, mas tira ele da rota. E agora a Pain consegue espaço para o seu primeiro objetivo. A Pain conseguiu prever a movimentação da One pela primeira vez no jogo. Mas eles desistiram do Oralto. E aí vai dar tempo para a One se posicionar e brigar pelo Oralto. Claro, o Minerva está na de ângulo. Está fazendo todos os buffs e todos os recursos ali pelo meio do caminho. Se tem um ponto que a gente pode dar de vantagem para o time da Pain, é a selva do Minerva em relação ao Forlan. Sim, mas de novo, o jogo do Forlan não está em farmar a jungle. O Forlan está em habilitar o time dele, rotacionar e criar as oportunidades. Sky Barth. Mas isso toma muito, muito dano. Essa fecha por ali dá segurança para o seu AD Carry. Por que isso? A One continua empurrando a bot lane. Até agora, Gruntarelli, só param na base. Olha o Aiel, ele tenta defender. Minerva vem liderando a cavalgada. Absoluto e o Jojo continuam por ali. Agora o time vem fechando. Olha o crescendo. Em cima do Sky Barth. Aquil, será que sai? A resposta é... Sim, pro Max. Demorou, mas saiu. Graças à sujeira do Eza. Malandro, experiente. Ficou paradinho no arbusto, quietinho de boa e conseguiu o abate em cima do Sky Barth. A One está fazendo que isso daí, Gruntarelli, está continuando com a bot lane na parte inferior. É para punir o Aiel. É para não deixar o Aiel farmar. Não dá espaço para o Aiel conseguir o ouro que ele precisa. Tem outra vantagem. Dragão Infernal acabou de nascer. Esse dragão é importantíssimo. A Team One já tem um outro Dragão Infernal. Se eles fazem esse, são dois já no jogo. O Dragão pode ser decisivo nessa brincadeira, Colossus. E a Team One vai sem contestação. O Forlan sozinho para garantir esse objetivo. Vai conseguir fazer sem problema algum. Está aí no detalhe. O Kork está chegando por ali. O Hecarim do Minerva também. Mas não vai ter nenhum tipo de contestação. O próximo Dragão é o Dragão do Oceano. A gente viu brevemente por ali. Não faz tanta diferença. Agora, a tendência é que a One faça aquilo que você tinha falado anteriormente, Gruntar. Rotacione e comece a jogar do meio para cima do mapa. Tem o Arauto ali e os Pings são todos em cima dele. Eu acho que a Team One tem que rotacionar. Eles acabaram perdendo um pouco de tempo lá pelo bote. O Jojo e o Absolute precisam atacar o topo, atacar o meio, garantir mais torres. E eles vão começar a fazer isso com o Arauto. Vou fazer. O objetivo provavelmente está na mão deles. O Sky Bart está voltando. Ele tem o teleporte. Pode chegar no bote de teleporte ou simplesmente ir andando. Está chocando uma sentinela o Sky Bart. Mas é bom que ele esteja chocando essa sentinela para a galera da One. O Minerva apareceu ali e já voou cadeirada e tudo em cima dele. Ele sai e a Team One está toda ali em cima da sentinela da Pank. Sabe exatamente essa movimentação. Onde será que eles vão usar o Arauto e quando? 13 minutos e 15. Será que dá antes dos 14 para garantir mais barricadas? Vamos ver se eles conseguem. Tem esse push para usar aí. O Minerva está chegando justamente para negar. Ele já usou o post. Tem briga. A Team One fica por ali. E são quatro jogadores contra só dois. O Absolute tenta escapar. Ele saiu com o flash. Fica preso o Jojo. Ele é abatido. A Pain Gaming briga com o Lost. A Pain Gaming corre atrás do prejuízo. Joga a... Chega com o seu teleporte, o T-Nons. E nega esse ímpeto que a One tinha. O ouro tinha disparado. O ouro tinha crescido. A gente muito falou da vantagem de ouro. Que a One conseguiu botar em cima da Pain. Mas as barricadas caíram. E tem 300 de ouro só na frente da One. Sim. A Pain recuperou muito, hein? Essas kills aí foram muito eficientes para o time da Pain. Seguraram a onda da Team One. A gente vinha comentando como que a Team One perdeu tempo lá pelo bote atacando o T3. Sim. Eu não gostei dessa movimentação específica da One. De ter focado na parte inferior. Eles deram aquele Tunnel Vision em parar o Ael. Mas a gente olha agora para o jogo. O Ael não está tanto de farm assim atrás do Sky Bart. E ele está no nível 9 e o Sky Bart está no nível 10. Sim. O Ael se recuperou um pouquinho. Com certeza absoluta. Absoluta. Esse é o lance. A Team One tinha que já ter derrubado o T1 do topo ou do mid. Uma das duas. Eles podiam dar o foco do dragão ao mesmo tempo que atacava o mid. Sim. Estava próximo ali do objetivo. Enfim. Continua lá no bote o Sky Bart. Desculpa. O Absolute e o Jojo. E eu não sei o quanto isso é bom para a Team One. Queria eles ir no meio derrubando a torre. Concordo contigo. A Team One tem que ganhar mais ouro no mapa. E não tentar levar um Inibidor na parte inferior. Cara, agora eles viram o Sonic Teric. Provavelmente eles vão desistir dessa lane. E rotacionar. Caiu top na mão do Sky Bart. E o Arauto está no mid. Vamos ver aqui a torcida. O Arauto armou. Está lá, Colossus. A Team One garante essa torre. São duas torres em sequência. E aí já inverte tudo. Era isso que a gente queria há 2, 3 minutos atrás. Isso. A galera da PEN colou no ouro. Mas com essas duas torres que caíram, a Team One se distancia novamente. Era essa a movimentação que a gente estava cobrando deles. Se eles fazem isso há uns 2, 3 minutos atrás, o jogo estaria melhor encaminhado para a equipe da One. Mas de qualquer maneira... Mas tudo bem, né? Por que, Gruntar? Se eles fazem isso há 2, 3 minutos atrás... Calma aí que é uma chegada. Vem chegando o Team com um pacote. O SkyBat recebe, sepultá-lo. Mas vem na Valkyria. Perseguindo o Team. Flash para cima. Faltou um missão. Escapou do primeiro. Vai tentando sair no caminho. O Graciel não pegou esse outro. Passa raspando e está lá. Abote do Team. E tem mais briga. A Team One começa a bater na T2 lá em cima. Pilar do Forlan segura o ímpeto do time da PEN. Dá tempo para a Team One recuar. O Absolut fica por ali. Faz o poke. Atrapalha o máximo que pode. Tarek e Sona começam a crescer. Começam a ser um problema. A galera da Team One tem que tomar cuidado. Porque eles dominaram até agora. Mas o jogo não está ganho. Não, não. Está longe, longe disso. E o Mener vai malandro. Está só esperando aqui. Ver se tem algum tipo de gracinha de engage por parte da One. A One, quando está com esses 3 caras aí junto... É muito difícil de pegar eles. Por causa do Pilar, do Trundle, da Fissura Glacial do Jojo. É difícil pegar o 3 da One. Por isso, justamente, que a PEN não conseguiu. E também nem tentou tanto assim. O próximo do dragão vai nascer em 3 segundos. A gente já viu anteriormente. Um é um dragão do oceano. Vamos ver se a One continua forçando ali com o mesmo ímpeto que eles estavam anteriormente. Está com cara de que eles vão botar tanta vontade assim. Em levar a parte inferior. Porém, a linha de T2 da PEN ainda está de pé. É isso aí. Caiu a T2 só lá da parte inferior do mapa. O Minerva já puxa esse dragão. Tarek e Sona dão muito, 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 muito sustento para o time. O próprio dragão do oceano vai ajudar nesse quesito. A PEN vai garantindo ferramentas para poder brigar. O Forlan está ali. Está aqui, dai? Nem vai. Não vai entrar numa briga. Ele viu o Aiel chegando. Sai dali o Forlan. Não tenta nem roubar. Fica o dragão para o time da PEN. Mas o próximo é o top. Tem briga lá em cima. O abate em cima do Jojo já saiu. A Team One, Colossumus, está dando mole. A PEN já derrubou cinco jogadores. De kill em kill, a PEN vai crescendo. O team tem três abates. Eu não estou gostando do mole que a Team One está dando. Foi lindo o início de jogo. Foi. Mas esses pick-offs não podem acontecer. Não. Eles têm que jogar de forma tão coordenada quanto eles começaram o jogo. Tem que rotacionar junto. Tem que fazer valer. Tem que controlar a visão. Para daí, sim, conseguir os objetivos. A PEN é um time que está, aos pouquinhos, escalando. A gente já falou diversas vezes como que Sonic e Terry vão escalar para o jogo. O Minerva já está na força, na verdade, você apontou, é uma força tripla. É a build da Força da Trindade. Aí é o Minerva e Team com ela. Exato. E é o pico de poder para os três campeões também. O Team está até mais. Já está quase no segundo item completo. Mas tem a Força da Trindade para o Minerva e para o Aiel. Isso é o pico de poder dos dois campeões. Tanto da Karim quanto da Kayle. Minerva se aproxima aqui na parte superior do mapa. O Team está defendendo a lane. O Team vem fazendo uma partida sensacional com esse corque. Ele é o top farm do jogo. Já tem três abates. A cabeça dele vale 550 de ouro a mais. Então, o Team Nose está numa partida muito, muito boa. Mas a Team One vem de novo para ter três. Teleporte tudo, meu amigo. Teleporte tudo. A torre já tomou muito dano. Vai cair, vai cair. É atordoado por ali. É eliminado o Aiel. Encontraram a luta que precisava. Porque o Matz também morreu. Vem com tudo a Team One para garantir esse libidor. O Eza passa pelo flanco. É focado. Pulou para cima dele. Muito, muito dano. Segura por muito tempo. E o Team garantiu. Outro abate. É o quarto dele do jogo. Persegue a galera da PEN. Consegue atordoar e matar o Absolute. No double kill do Team. Ele vem para mais. Minerva pelo lado, hein? Ele quer mais. Lá vem o Pocotó do Mal para cima da Team One. Por um lado, o Forlan é perseguido. Por outro, o Team quer o SkyBart. Da outra vez, o SkyBart morreu. Dessa também. E a Team One vai pagando muito. Muito caro pelaquela T3. É uma triple kill do T-Nose. Uma chegada com o Eza sensacional. E como você falou, pagou. Muito, muito caro. Lá no midi, o Takeshi já tinha morrido para o Minerva. Mas pelo menos para a Team One, o que eles foram levar, eles levaram. O inibidor da bot lane está no chão. Perfeito, perfeito. Vamos me redimir. Eles conseguiram o inibidor, Colossus. Se não faz esse inibidor, não valia a pena, não. Foram os Minions. Vamos acompanhar. E aí está aí o momento. Olha como o Eza chega. Ele bota o W dele no T-Nose e já usa o ultimate. O T-Nose está dando muito dano com essa força da trindade que ele já fechou. O Absolute usa o seu ultimate, joga o T-Nose para trás. O Kurai é utilizado para dar velocidade de movimento e pegar o double kill. A briga se separa. O Forlan ganha o tempo que pode. Mas o Sky Bart não tem mana e nem a mesma sorte que o Forlan. Ele acaba sendo abatido depois da Valkyrie do T-Nose. E o Forlan sai correndo por mais um tempinho. Colossus, se os Minions não derrubam aquele inibidor, tinha sido muito ruim para a Team One. Com o inibidor caindo, ok. Ok, né? É claro que a Pain está voando com o jogo do Team. Esse Kork está botando um aviãozinho para voar. Mas é isso que a Pain tem. Sim. O problema para a One é o quanto que eles deixaram, entre aspas, a Pain jogar frouxo depois que eles apertaram tanto, tanto no começo do jogo. Mas eu não tenho certeza que necessariamente a Pain ganha uma teamfight. Olha, o jogo está aberto, Colossus. Terceiro Dragão Infernal daqui a pouquinho. Essa rotação da Team One é porque não tem Minion. Essa rotação da Team One era muito bom. Quando eu olhei os Minions, eles estavam longe. Porque senão aquela T2 ia embora. A Pain estava fora de posição para defender. O Ayal nível 11 ainda. Vai demorar um pouco para entrar na partida. E mesmo que o Ayal entre na partida, você bem falou, tem uma Tristana na mão do Absolute. Sim. Dó, galera. Dois Dragões Infernais. Será que consegue o terceiro Dragão Infernal? Tem briga. Olha a briga. Garantiram o Akil em cima do Team. E é justamente em cima do cara que mais dá dano por parte da Pain. É um ótimo pick-off para a Team One. Agora a torre está no chão. Essa torre do topo, ou eles vão para Barão? Ou eles vão para Dragão? 10 segundos para o Dragão. Torre exposta. Barão exposto. O que a Team One vai fazer? É o Infernal o Dragão, hein? É, eu estou falando. É o terceiro Dragão Infernal. Para a galera da Team One, o jogo fica muito pegado. Fica tenso. Para a galera da Penha, ok? O Ayal tenta limpar esses Minions. Que é a torre, a Team One e a torre. Eles vão conseguir. Vão nada. Não vão nada. Mas do mesmo ponto que a One pressiona a parte de cima com os três jogadores, o Forlão está fazendo sozinho o Dragão. E tem todo mundo teleporte para chegar. Não, o Absolute e o Jojo não têm o teleporte. De qualquer maneira, a One dança pelo mapa e consegue mais esse objetivo. Porém, eles têm que voltar rápido. Porque a Pen vai começar a fazer o Dragão na parte inferior, se eles enrolarem muito. Tem que voltar rápido e fazer Dragão. Volta rápido e faz Dragão. Três Dragões Infernais na mão da Team One pode ser muito, muito forte. E tem uma coisa em favor da One nesse momento. Os Minions que eles botaram no mapa, os Super Minions da parte inferior, são um jogador a mais para a equipe da One, Gruntar. Cadê a Team One no pit? Colossimos vai ficar de graça para o time da Pain. O Forlão tem flecha, ele está perto, mas vai deixar. O Dragão Infernal ficou de graça, de graça para a Pain. O time da Team One perdeu uma oportunidade única de botar três Dragões Infernais debaixo da asa, debaixo do bolso. Entrega um Dragão para a Pain. A Pain, meu amigo, se segura no jogo. De pick-off em pick-off eles foram crescendo. O Team conseguiu seis abates até agora, ele foi neutralizado. Mas tem seis abates na mão dele. O time da Pain vai crescer muito com o Tariq e com a Sona. Mais a Kayle. Mais o Tinos com esse Cork também. O time da Pain como um todo escala demais. Esse Dragão Infernal podia meio que sepultar e botar a Team One numa vantagem muito grande, ficando para a Pain e o final de jogo é outro. Concordo, porque aí, além, diminui em metade, literalmente, a vantagem de Dragões. A Pain vai dar mais dano e vai tomar menos dano. É, é isso. Mas olha lá. Opa. Olha o One. Olha o que eles fazem. A Pain sabe, hein? A Pain sabe. O Eza fica ali. O Team vem descendo. Aí é o Wilmatsu também. O Barão já está na metade da vida. Minerva está muito longe, mas ele chega com o Ultimate e com tudo. Parou o Barão, a galera da Team One. Eles tentam sair. Está muito machucado o Forlan. Ele vai sendo alvejado. O Team tem que tomar cuidado. Não pode ir com tudo para cima. O Ultimate foi gasto. O Ultimate da Kayle para deixar o Team One vivo. O Absolute volta. Ele vai dando dano, mas o Forlan não tem vida. Isso daqui é a One chamando para briga. Porque lá embaixo ainda tem Super Minion. O Inibidor voltou, mas tem um Super Minion empurrando e liderando a cavalgada da Team One. O Super Minion lá embaixo vai chegar no Inibidor. É isso que a Team One quer. Eles não querem fazer Barão. Mas abre espaço para a Pain Game atacar essa torre no meio. A Mega Bomba Infernal cai por ali. Tira os Minions. Para o ataque da P. Todo mundo no bote. O Absolute vai fechar por aqui para destruir esse Inibidor junto com o Jojo e o Skymart. Está lá o Inibidor no chão, mas agora a Team One vai ser cercada. Eles vão para cima do Tink. Tem que usar o Flash para poder sair. Complicou, hein? O Reca do Minerva fecha por ali. Vai caçando o Absolute. Outro TP da Team One. Que isso? Tomo crescendo na cara. O time da Pain passa o carreto. Vai matar todo mundo da Team One. Com direito a um Triple Kill do Minerva, a Pain atropela literalmente a One, que dá mole. E não acabou. Tem pacote no T-Nose. Vai ser um Ace para a Pain. Vai ser Ace, Colossus. E Barão na sequência. A Team One pode ter entregado o jogo para derrubar esse Inibidor. Comprou uma briga completamente desnecessária. Completamente eles não... Eles levam o Inibidor à troca de um quadra aqui, o não oficial para o Minerva, de um Barão. Não valeu nada para a Team One essa aposta. Meu Deus do céu. A Team One pode ter entregado aqui o jogo para a galera da Pain. Não tem nada disso. Seguraram o tempo que precisavam. Garantiram as lutas que tinham na mão. E com esse Barão eles vão ter força para empurrar as defesas da Team One. Afinal, segue pegada. É difícil dizer quem vai vencer. Mas a Pain agora tem sim o tempo e as ferramentas que eles precisavam para virar essa partida. Sim, grudaram. A Kayle do Aiel foi atrasada. Foi posta para trás. Mas já virou problema. Nesse ponto, já escalou o que tinha que escalar. A Kayle está muito próximo do nível 16, onde ela fica de fato sendo um problema. Mas já está com dois itens. Tem muita velocidade de ataque. O Absolute Jojo tem que tomar cuidado enquanto eles limpam as sentinelas. Mas a Pain está do outro lado. Eles estão empurrando o T1 na parte do meio. E T1 na parte do bote. Vamos ver se vai ficar essa briga, hein? Vai ficar essa briga, essa corrida pelas bases. De um lado a Team One atacando a top lane. Será que eles conseguem esse inibidor? A Pain game voltou. A Team One quer atrasar os adversários. O Forlan tem que tomar cuidado. Ele está sendo castigado. Da outra vez que ele fez a linha de frente, ele foi engolido pelo time da Pain. Que não para lá embaixo. O Aiel vai derrubar tudo. O Aiel está habilitado, Gruntar. O One não tem força o suficiente para brincar de correr base contra base. Acabei de falar que a One tinha perdido o ponto. E que o Aiel, juntamente com o resto do time da Pain, tinham escalado. E era um problema? Foi isso. Foram quatro torres derrubadas pela Pain. Quase, quase que para o barricol do Sky Bart. Nossa senhora. O Sky Bart ficou ali no limite da honra. Absolute Jojo. Eles escapam. A Pain não tem como chegar neles. Por aqui o Forlan, junto com o próprio Sky Bart. Eles vão segurar o avanço do Aiel. Pelo menos momentaneamente. A galera da Pain conseguiu T2 no meio e T2 lá no bote. Com esse barão. Não parou ainda. T1 lá do topo. São cinco torres em favor da Pain. Olha. Calma aí. Encercaram o Minerva. Encontraram o Minerva. Ele usa o Ultimate para tentar escapar. O Absolute não consegue chegar nele. O Minerva está vivo. E a galera da Pain não para. Levou T1. Vai levar T2 agora. Lá pela parte superior do mapa. Eles vão com esse Rical. E o Rical do Barão, meu amigo, coloca eles de volta na briga muito rapidamente. Foram seis torres, Gruntar. A vantagem de ouro inverteu. A Pain está quase 10 mil de ouro na frente da One. Pela primeira vez eles passam. E passam muito na frente do ouro da One. O jogo deu uma virada impressionante. A gente vinha alertando. A escolha da One de comprar aquela briga lá no bote foi completamente equivocada. A Pain não tem nada a ver com isso. Garantiu as vantagens. Vai avançando numa boa. Agora resta saber, Colossumus, se essa Kayle cresceu demais. Nível 15 já veio. O time da Team One agora, na minha cabeça, tem uma salvação, uma esperança para apostar suas fichas. Uma teamfight com essa Tristana do Absolute destruindo. Mas precisa acertar uma teamfight contra um time que tem três mecânicas de invulner... Na verdade, vai. Três mecânicas contando que o Eza pode botar invulnerabilidade sob dois focos. É muito difícil matar a equipe da Pain se o Ael e o Eza estiverem em sintonia no uso dos seus ultimates. Fica o problemão na mão da Team One. Ó, chegou. A Kayle já tá gigante. Maxu vem por aqui. Mega Bomb Infernal vai levar os minions. Mas ficou a catapa. Vem chegando o SkyBat pra entregar mais um abate. SkyBat tá ali só pra morrer, meu amigo. Ele é abatido. A galera da Pain vem com tudo. Vai derrubar esse inibidor. Ele não tá entregando de graça, não. Do lado de lá, a Team One vai atacando a torre. É base race isso aqui, hein. Vamos pra um base race. Time da Pain de um lado. A Team One do outro. Quem leva essa, meu amigo? Segura essa final no circuitão. A One não consegue, não tem força. A Pain, sim. Continua empurrando, Gruntara. A primeira vai. A segunda vai na sequência. Vai sobrar só o Nexus. Tá pelado. A galera da Pain vem pra acabar com esse jogo. É só bater. É só focar. E gritar o GG. Vitória do time da Pain. É, Gruntara, Gruntara. A One deu aula. Rodou pra um lado. Rodou pro outro. Mas deixou o jogo escapar. Tomou as decisões corretas até uns 13 minutos de jogo. Quando eles hesitaram na rotação do Aralto, eles perderam o passo. Aí foi tomando um pick-off aqui. Um pick-off ali. A Pain foi voltando. Foi achando kill. E voltou pro jogo. Rapaz, Colossus. Olha só. Esse jogo foi muito interessante. Cheio de possibilidades. Eu concordo plenamente com você no que você acabou de comentar. E dá, inclusive, pra gente citar os momentos que o time da Team One vacilou. Eles vacilaram. Na hora dessa rotação, quando a gente... Teve até aquele pause e a gente falou, ó. Vai pro Aralto agora. Pega aquele Aralto. A Team One não fez isso. Perdeu muito tempo. Depois eles pegaram o Infernal, ok. Mas o terceiro Infernal, a Team One vacilou. Eles não foram no Infernal. Mas onde decidiu a briga, o Dudu vai mostrar com certeza. Foi aquela briga comprada lá no top. Lá na parte inferior do mapa, aquele inibidor. Um cara da Teleport ali derrubar o inibidor junto com o Super Minion. Beleza. Pra que todo mundo? Não precisava. É, eu tô contigo. Pra mim... É, eu tô contigo. É, eu tô contigo. É, eu tô contigo. A CIDADE NO BRASIL